Rico, um dos idealizadores do projeto de conservação mamíferos do Cerrado, sua união de esforços de pesquisadores e produtores rurais vai garantir a sobrevivência de espécies, como a raposinha do campo. Ter uma raposa, eu acho que hoje seria um sinônimo de nos orgulharmos de ter algo que é único nosso, assim como a gente se orgulha da nossa cultura, da nossa música, da nossa culinária e também das nossas espécies. Afinal de contas, nós estamos todos no mesmo ambiente. A raposinha está conseguindo sobreviver nas pastagens de capim braquiária, mas não se adaptou às grandes lavouras de milho e soja.